Amigas do período escolar, Jaine e Isadora, desde o primeiro momento que se conheceram, colecionam alegrias, ensinamentos e muitas descobertas. Juntas, dividiram diversas fases, dos momentos da adolescência ao período universitário, sempre uma na vida da outra, tanto que nem o isolamento social em tempos de quarentena consegue afastar essa amizade. Nesse momento de pandemia, de crise, a gente consegue continuar sendo a vida como a gente era antes, porque quando a gente está na escola, é muito tranquilo que a gente vê todos os dias, estar junto todos os dias, estar naquela amizade próxima sempre. E depois que a gente sai, perde um pouco esse contato diário, aí a gente começa a perceber que a amizade não é necessariamente estar junto todos os dias, não se falar todos os dias. A gente consegue manter um contato de forma sexual, apesar de morar aqui na mesma cidade, a gente não tem o ato de se ver fisicamente, para a gente estar junto todos os dias, toda semana. Mas a gente está sempre em contato. E eu acho que isso é o que faz com que a nossa amizade tenha sempre alguém lá no primo. A gente se deu bem desde o primeiro momento que a gente se viu. Eu não me lembro de algo diferente disso. E costumo dizer que ela faz parte da minha vida de uma forma que ela é minha caixinha de memórias. Tem muito de quem eu sou, tem muito da minha história junto com ela. E muito disso ela faz parte. Tenho muito carinho pela nossa história, tenho muito carinho por tudo que a gente passou até hoje e pelas mulheres que nos tornamos, né? Tenho muita alegria em poder dividir a vida com ela e poder absorver do conhecimento dela. Ela é uma pessoa incrível. E tenho muito prazer em falar da nossa amizade aqui, que é tão grande e tão bonita. Esse sentimento que une e ultrapassa todas as barreiras ajuda sim no fator de proteção e melhora a vida de todos nós. Por isso, é sempre bom contar com aquele amigo. Amizade, ela é um dos vínculos mais significativos na vida do ser humano. É você ter com quem contar. É você ter aquela pessoa pra conversar aquilo que você não quer conversar com alguém da família, por exemplo. Então, assim, é muito importante você identificar pelo menos uma pessoa na sua rede de amigos pra que você possa contar com ele. Quando a gente fala de amizade, é mais importante qualidade do que quantidade. Então, não é obrigado você ter uma rede enorme de amigos, mas ter pelo menos um no qual você pode contar com as suas dores, com os seus dessabores da vida. Interessante que você tenha e que você possa nutrir esse vínculo afetivo. A psicóloga lembra ainda da necessidade de investir na construção desses laços desde a infância para a manutenção de uma vida plena. Uma criança com outra criança, elas começam a aprender juntas, por exemplo, pegar um talher, comer, aprender a dividir, brincar, competir. Então, essa faixa tária infantil, ela é super importante nesse processo, né? Nessa criação de vínculo e de laços afetivos com outra pessoa. Já na fase ali da adolescência, o adolescente, ele passa por um processo, como a gente chama de independentização. E esse processo, ele é importante na vida dele, porque ele vai começar a identificar quem ele quer ser e quem ele não quer ser. Ele vai começar a filtrar pessoas que ele quer ter uma conversa, que ele quer se aproximar, quer fazer parte de uma rede específica de pessoas, de um grupo específico de pessoas com determinadas características. Já na idade adulta, a rede de amigos é menor. Ela começa a ser filtrada, ela é uma lista mais restrita. As pessoas adultas, elas começam a selecionar aqueles amigos do tempo da universidade, da faculdade, alguns da infância permanecem, alguns do trabalho. E pesquisas afirmam que os adultos, eles gastam três vezes menos tempo com amigos do que crianças e adolescentes. Ariane e Thaís também são bons exemplos desse companheirismo, lealdade e apoio, de uma boa amizade que só cresceu com o tempo, rendendo esse forte laço de irmandade, que tem muita história para contar, mesmo que distante e sem se falarem todos os dias. A Thaís, ela é o meu maior exemplo de força. A Thaís também é dona de um coração gigante. Sempre que eu estou precisando de alguma coisa, ou que ela sabe que está acontecendo algo na minha vida, ela manda mensageiro, o que está acontecendo, o que você está precisando. E antes da pandemia, ela vinha aqui em casa quando aconteceu alguma coisa, para mostrar que ela está ali, independente do que acontecer, que ela sempre vai estar como um anjinho, mandando vibrações e luzes boas para a minha vida. Graças a Deus, eu só agradeço mesmo por Deus ter colocado a Thaís na minha vida. A Ariane é muito importante para mim, porque, como eu disse, ela é como uma irmã. E sempre que eu preciso, a gente conversa, ela também. A gente sempre senta, a gente sempre bate essas ideias. Ah, eu estou precisando disso, vamos. E a Ariane não é uma pessoa que a gente passa a mão na cabeça. Ela também não passa a mão na minha cabeça. A gente senta, a gente conversa, a gente escuta o que a gente não quer escutar, mas a gente sabe que aquilo é preciso. E ela me diz sempre palavras que eu preciso escutar, não palavras que são necessárias para eu inflar meu ego, não. Ela falou, você está errado, você está certo. E a gente vai conversando, a gente vai se acertando. E uma coisa muito interessante é que ela é uma pessoa que é muito fácil conversar. A gente senta, a gente conversa, a gente se dá muito bem, a gente sorri, a gente chora quando é preciso chorar, mas a gente se dá muito bem. A gente consegue sempre unir as ideias. E aí